A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 35 a 41 Naquele dia ao cair da tarde Jesus disse aos discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar uma ventaria muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca De modo que a barca já começava a se encher Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e disseram Mestre estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar Silêncio, cala-te O vento cessou e houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Caríssimo irmão, caríssima irmã Quem é este? O evangelho nos mostra Jesus que tem poder sobre a natureza Poder sobre as enfermidades Poder sobre o demônio Poder sobre a morte E o evangelista São Marcos Nos mostra esses discípulos que pouco a pouco vão aprendendo quem é Jesus No entanto, eles são medrosos Tem medo das ameaças Tem medo do mar Medo da ventania Como acontece conosco Já que muitas vezes Nós imaginamos que Deus esteja dormindo em nossa vida Gostaríamos de balançar o Senhor Gritar-lhe Para dizer Acorda Senhor Também porque nós gostamos das coisas mais barulhentas Nos esquecemos de que Deus age no silêncio E que as eventuais tempestades de nossa vida Estão sob o controle de Deus A nossa fé Na força da palavra do Senhor E da sua presença ainda que silenciosa Escondida, mas verdadeira É palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 5 Versículos 1 a 20 Naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem Do mar na região dos Gerazenos Logo que saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro Saindo de um cemitério foi ao seu encontro Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo Nem mesmo com correntes Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes Mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas E ninguém era capaz de dominá-lo Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes Gritando e ferindo-se com pedras Vendo Jesus de longe O endemoniado correu Caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto Que tens a ver comigo Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes Com efeito Jesus lhe dizia Espírito impuro sai deste homem Então Jesus perguntou qual o teu nome? O homem respondeu meu nome é Legião Porque somos muitos E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha O Espírito impuro suplicou então Manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus permitiu Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos E toda manada, mais ou menos uns dois mil porcos Atirou-se do monte abaixo para dentro do mar Onde se afogou Os homens que guardavam os porcos Saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos E as pessoas foram ver o que havia acontecido Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado Vestido no seu perfeito juízo Aquele mesmo que antes havia sido possuído pela Legião E ficaram com medo Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido Com o endemoniado e com os porcos Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles Enquanto Jesus entrava de novo na barca O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele Jesus porém não permitiu Entretanto lhe disse Vai para casa Para junto dos teus e anuncia-lhes Tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti Então o homem foi embora Começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele E todos ficavam admirados Começamos esta nova semana Com a vitória de Jesus sobre a maldade A vitória de Jesus sobre o pecado Começamos esta semana Um pouco estarrecidos Ao ver que as pessoas preferiam Não ter prejuízo material Do que Jesus ali presente expulsar demônios E levar-lhes prejuízo na criação de porcos Que eles faziam contra a lei dos judeus Nós queremos Estar dispostos diante de nosso Senhor Custe o que custar Para que ele arranque de nós Todas as marcas do pecado Toda a ação do demônio E não nos permita Compactuar com qualquer coisa da maldade É um bom trato É uma boa aliança Um bom compromisso Para começarmos esta semana É palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 2 Versículos 22 a 40 Quando se completaram os dias Para a purificação da mãe e do filho Conforme a lei de Moisés Maria e José levaram Jesus a Jerusalém A fim de apresentá-lo ao Senhor Conforme está escrito na lei do Senhor Todo primogênito do sexo masculino Deve ser consagrado ao Senhor Foram também oferecer o sacrifício Um par de rolas ou dois pombinhos Como está ordenado na lei do Senhor Em Jerusalém Havia um homem chamado Simeão O qual era justo e piedoso E esperava a consolação do povo de Israel O Espírito Santo estava com ele E lhe havia anunciado que não morreria Antes de ver o Messias que vem do Senhor Movido pelo Espírito Simeão veio ao templo Quando os pais trouxeram o menino Jesus Para cumprir o que a lei ordenava Simeão tomou o menino nos braços E bendice a Deus Agora Senhor Conforme a tua promessa Podes deixar o teu servo partir em paz Porque meus olhos viram a tua salvação Que preparaste diante de todos os povos Luz para iluminar as nações E glória do teu povo Israel O pai e a mãe de Jesus estavam admirados Com o que diziam a respeito dele Simeão os abençoou e disse a Maria A mãe de Jesus Este menino vai ser causa tanto de queda Como de reerguimento Para muitos em Israel Ele será um sinal de contradição Assim serão revelados os pensamentos De muitos corações Quanto a ti Uma espada te traspassará a alma Havia também uma profetisa chamada Ana Filha de Fanuel Da tribo de Azer Era de idade muito avançada Quando jovem tinha sido casada E vivera sete anos com o marido Depois ficara viúva E agora já estava com oitenta e quatro anos Não saia do tempo dia e noite Servindo a Deus Com jejuns e orações Ana chegou nesse momento E pôs-se a louvar a Deus E a falar do menino A todos os que esperavam A libertação de Jerusalém Depois de cumprirem tudo Conforme a lei do Senhor Voltaram a Galileia Para Nazaré, sua cidade O menino crescia Tornava-se forte Cheio de sabedoria E a graça de Deus Estava com ele Festa da apresentação do Senhor Nós terminamos Com esta celebração Da apresentação Todo aquele ciclo de influência Do Natal do Senhor Preparamos-nos no Advento Vivemos o tempo do Natal Da Epifania E concluímos esse ciclo Com esses quarenta dias após o Natal Aprendemos muitas coisas Para viver neste domingo A luz Que é nosso Senhor Jesus Cristo A visita de Deus ao seu tempo O cumprimento das profecias E aprendemos também Com Maria e José A fazer a oferta da simplicidade Foram fazer a oferta dos pobres Levando aquele par de rolas Ou dois pombinhos E foram mais do que tudo Levar o seu Filho O Filho querido Que é o Filho de Deus Para a entrada no Templo É palavra de vida eterna O Filho de Deus Ajuda 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 o Filho de Deus